Repondo o Azuleixo Repondo o Azuleixo Vamos marcar a sua início aqui Vamos abrir esse solo aqui que é o vazamento Vamos abrir esse solo aqui no pedaço Para descobrir que a Aninha está vazando aí Aqui leia-jumé Aqui leia-jumé Aqui leia-jumé 6 de dezembro Não adianta escrever meu nome A umidade que tem na parede aí Bem lindo referente Se transformou m Debilidade Nós estamos ali em virar com aqui para descobrir, viu? Nós vamos ter que pôr água lá em cima para não ver se descobrir, eu nem me pôr nessa água Antes de quebrar o chão Gravidade Lazamento do pé no banheiro Serviço Não foi feito Corretamente E aqui está A equipe para salvar para trás A guardar chuva lá em cima Ele não acha que vem colocando lá da chuva Que deixa que ter que ser currado E já dá para lá, tá bom? Vamos abrir esse chão aí para ver se está acontecendo aí Abre e rala Abre e rala Vamos lá E aqui o chão Eu sou nuvem passageira Em dezembro, o momento A nossa pressão é o que usa Aí está o chão O chão O chão O chão O chão O chão a água que eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá e eu vou lá, eu vou lá, você vai resolver esse problema que eu quero fazer a espalha aqui que eu vou colocar um canto aqui em cima e um canto aqui embaixo, tá? e eu vou com isso aqui ó, eu estou tudo E agora, eu vou fazer um problema. Olha aqui, tem uma caiada... E... Aqui é o que eu faço. Eu sou...